Música 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 Fala rapaziada Beleza Wolfie Xtrevindus A mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos Aqui novamente com Um mod, sim Galera, com um mod Sensacional que um inscrito me mandou Lá no Twitter, galera velho, sério Muito legal o mod Que você me mandou, cara, bom Só antes de começar, galera, eu queria falar uma coisinha pra vocês Aqui, que eu não estou em Londrina Estou em São Paulo, no exato momento, com a galera Lá, estou com os nenhos, estou com o Luiz Estou com o Rezende, estou com o Caso Então, pessoal, eu queria pedir pra vocês Apoiaram o canal aí, beleza, não deixarem Tipo, ver os vídeos todos os dias aí E mandar apoiar Porque eu não vou ter como divulgar nada Eu vou deixar os vídeos programados E eles vão saindo conforme os dias e tudo mais, entendeu? Então, eu não vou ter muito tempo Nem, tipo, muito como ficar divulgando Porque eu vou estar lá com a galera A gente vai tirar umas férias, acho que de uma semana Lá em São Paulo E vai ser bem legal Vou gravar vários vlogs pra vocês também diários aí Então, fiquem ligados que quando eu voltar Vai ter vários e vários vlogs de viagem, ok? Então, pessoal, por favor, deixa aquele likezão maroto aí embaixo Que é muito importante mesmo, ok? Mas, bom, galera Qual que é o mod de hoje? É o mod do Casal de Nerd O mod do Rezende Evil E o mod do Sir Casio Galera, sim, velho Tem esses três youtubers aqui, velho Eu fiquei triste Eu fiquei triste Porque o Luiz não foi real no mod Não foi Que o senhor, eles colocam eu Ou colocam o Luiz Ou o Galá dos dois Mas não, Luiz colocou nada Tô bem triste, viu, cara? Tô bem triste, viu, cara? Eu tô bem triste O Luiz não foi real no mod da sua vez Tô bem triste Pare Bom, vamos lá Primeiramente que temos o Rezende Evil Ô, tapinha na bonzinha Ê, bundinha gostosa Ê, bundona de potranca Ok, o Rezende Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Tchau, Rezende Tchau, Rezende Tchau, Rezende Tchau, Rezende Bom, passando daqui Temos o Nenho Nenho Oi, Lucas Bate aqui Peitinho Vamos lá de novo Sarro Nenhozinho no grau Sarro Nenhozinho Sarro Nenhozinho no grau Bom, passando daqui Temos a Nenha Nenha Ah, ela vem com uma florzinha Ela vem com uma florzinha Ela vem com... Ó como vem Ó como ela vem Vou deixar a Nenha presa aqui Deixar a Nenha e o Nenho preso aqui dentro Hum, aquela carinha pra vocês dois, viu Aquela carinha pra vocês dois, viu Vem, vem, vem Brasil, vem Brasil, seu, seu Blah, seu, 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 seu Beleza Depois temos aqui o Português, idiota, né Olha, meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Caso Esse bigode Essa barba Esse tudo Não, Português Não, Português Não, Português Não, Português Não é assim Português Não, não, português Não, português Não é assim, cara Não, então é isso aí, galera Tem resenha de nenhum Nenha e Português Português É, eu queria que tivesse eu E a galera toda, mas não tem, né Se alguém um dia, galera, quiser fazer O mod de todo mundo da galera aí que tá na descrição Tipo, eu, resenha de caso Casal de nerd, misítelo Poké, mano Galera toda aí, Luiz, mano Faz, galera, me manda que eu faço um mod Que showcase pra vocês, beleza Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido Beleza, pessoal, lembrando que eu não vou estar em casa Pra divulgar os vídeos, então eu conto com vocês aí Beleza, mano, divulgando os vídeos fortemente Mano, olhando pra seus amigos, olhando pra todo mundo No Facebook, no Twitter, ok Galera, também fiquem ligados no Instagram No Snapchat e no Twitter, que eu vou estar sempre postando Tudo que a gente tá fazendo lá em São Paulo, beleza Se for de São Paulo, que vai encontrar a gente Sei lá, velho, vamos ver, né, velho Então, é isso aí, então fiquem super ligados E é nóis, ok, galerinha Então eu conto com vocês aí embaixo com o like E com o favorito, que é nóis E é isso aí, galera Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Já saiu o vídeo de hoje, ó Meio dia e meio Três e meia Seis e meia E oito e meia da noite Então fiquem super ligados aí no canal, ok E é nóis Então, é isso aí Um beijo Um abraço E fui Tchau 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 Tchau